E segura que é polêmica, hein? Ash com mira 1.5 na customização da R4C, Moz e Warden 100C4 com biribas no lugar, projetores do Sense resistentes a explosivos e supostas informações do novo operador sul-coreano foram alguns dos pontos de um vazamento que tá rondando no Reddit. E nesse vídeo a gente vai descobrir se essas informações são verdadeiras ou falsas. Partiu? E pra quem perdeu a novela, nesse último ano a Ubisoft investiu muitos recursos pra derrubar os perfis dos mineradores e leakers do cenário de Rainbow Six. E há alguns meses eles tiveram êxito nessa medida excluindo os meios de comunicação do Lungo XIX, que era o mais renomado leaker que a gente tinha hoje, né? Só que agora tá rolando pelo Reddit oficial do Seed um suposto vazamento com algumas informações que se tratam da próxima temporada que chega dia 29 de agosto. As informações foram publicadas em algum fórum coreano, o que ajuda a dar uma certa credibilidade, né? Mas enfim. Pra começar o vazamento, já começa dizendo que a R4C da Ashe e a Alda do Maestro irão receber a mira 1.5 na sua customização. E os projetores R ou U do Sense se tornarão blindados a explosivos, então nem Biriba ou C4 nada disso destruiria os projetores. Em seguida teríamos Warden e Mose sem C4, e com granada de impacto adicionadas no lugar. E terminando o tópico de balanceamentos, esse vazamento conta com alguns detalhes do próximo operador sul-coreano, que seria um operador transgênero, como a OSA, por exemplo, é. E que ele teria a Type 89F, que seria uma variante da Type 89 da Ibana, e a escopeta SPAS-12 como armas primárias. Pistola P12, que é a mesma do Blitz, granada tordoante e carga de demolição como gadgets secundários. O seu gadget seria similar ao do Pulse, onde duas vezes no round esse atacante poderia ver os batimentos cardíacos dos defensores. E assim, eu acho que só pela primeira linha do vazamento já dá pra gente saber que é um vazamento falso, né? Logo a Ubisoft, que ultimamente tá balanceando popularidade de cada arma com miras e recoil, adicionaria a mira 1.5 na R4C. O que tá, no passado a R4C já teve a COG com 2x e meio de zoom, mas hoje a Ubisoft se incomoda em ver uma arma sendo super escolhida e a outra primária não. Então se eles fizessem essa adição, isso seria um adeus tremendo a G36, que é a opção que tem em mira 1.5 hoje na ASH. Sem contar que particularmente o pick rate inicial do novo atacante seria baixo. Todo mundo ia querer testar a R4C com mira 1.5, fala sério. Então qualquer um pode ter escrito isso e postado, até porque esse vazamento não tem uma fonte confiável ou um histórico de acertos iguais aos últimos leakers. Então mesmo sendo 95% certo que esse vazamento é falso, ainda fica aquela leve dúvida com o famoso... Será? Porque se a gente for pegar o histórico de operadores novos e balanceamentos recentes da Ubisoft, isso daqui pra mim tá super de acordo com a linha de raciocínio que eles poderiam ter alguma hora, viu? Mas deixando de lado essa possibilidade de ser talvez um vazamento verídico, vamos entender por que não faz sentido as novidades aqui apresentadas. Pra começar, como eu já disse, a Ubisoft balanceia hoje as armas com miras e recoil. Então assim como dar a mira 1.5 pra R4C destruiria o pick rate da G36 na ASH, adicionar a mira 1.5 na alda do Maestro iria destruir por completo o pick rate da CS-12, que já não é uma arma super escolhida, mas é a opção que tem até mira 2x no kit do Maestro hoje. Então as coisas já não começam a fazer muito sentido por aqui. Se bem que eu não reclamaria de uma mira 1.5 na alda, né? Mas enfim, com o Senz eu acho difícil a Ubisoft buffar ele por agora, até porque no ponto de vista dos devs e de muita gente da comunidade, o Senz ele tá muito forte. A gente tá falando de um Operador 3 de velocidade com uma arma com 51 projéteis e cano estendido disponível, gadget capaz de tapar a visão de um Bulbsite inteiro, Gond6, carga de demolição pesada e enfim. O Senz tá num spot muito bom pra receber um buff tão forte como esse de ter projetores blindados a explosivos. Só que mais uma vez, tá super na linha de raciocínio de balanceamentos que os devs fariam fácil, fácil. Só que agora, senhoras e senhores, Moz e Wardens em C4 e com biriba no lugar? Desculpa, mas aqui é quase impossível disso acontecer. Até porque hoje o Warden ele atua muito mais como um Romer do que um âncora protetor do BombSite com gadget super importante, justamente por causa da mira 1.5 dele. E tá, existe já esse palpite de que a Ubisoft vai remover a C4 dele, ou remover a mira 1.5 pra nerfar esse papel, mas adicionar a biriba no lugar só ia reforçar ainda mais o papel de Romer do Warden mapa fora. E o Moz e com biriba ficaria meio nerfado, mas assim como o Warden, se tornaria um Romer muito mais interessante e forte. E de novo, se a gente for olhar os gráficos, principalmente do console, o Warden e o Moz estão disparados lá. Então, mais uma vez, não é impossível que a Ubisoft faça algo com eles na próxima temporada. E aí a gente entra no ponto do novo operador. Eu nem vou comentar a respeito do gadget, pra mim não fez o menor sentido um pulse no ataque, sendo que já existe Jackal, Green, Dolkab, Lion e mil opções diferentes pra identificar os defensores. Só que eu vi uma galera comentando que não faz sentido ser um operador trans na Coreia do Sul, até porque as forças militares não permitiriam isso. E em partes a galera tá certa, só que vale lembrar da última HQ que a Ubisoft liberou. Lá é dito que o novo operador, ele tá em uma sessão de treinamento para trabalhar pra alguma agência especial. Então poderia facilmente ser um operador com treinamento militar, que esteja trabalhando de forma terceirizada, como por exemplo, pra Nighthaven. E aqui que esse vazamento ele me pegou e deixou um pouquinho animado, porque ele diz que o novo coreano trará a Type 89F, que é essa arma aí da imagem como novidade. Eu acredito ser uma variante da Type 89 da própria Ibana. E putz, isso faz bastante sentido, porque se for um operador vinculado a Nighthaven, desde o começo do ano a gente viu a Nighthaven desenvolvendo um arsenal exclusivo deles, com armas e miras próprias deles. Então faz sentido o novo atacante trazer uma arma inédita no seu kit. E por esse motivo, essa parte do vazamento me gerou uma dúvida de leve. Mas eu ainda acredito que tudo isso, todo o conjunto das informações é meio demais pra ser verídico, tá ligado? E pra ser bem sincero com vocês, eu nem ia fazer esse vídeo, tipo, tá na cara que esse vazamento é bem falso e fizeram só de troll. Só que eu vi algumas páginas compartilhando isso e a galera comprando a ideia, acreditando e tudo mais. Então melhor já deixar tudo isso bem esclarecido aqui pra não ter dúvidas ou jogar essa ideia mais pra frente. Vale lembrar que até mesmo os leakers mais renomados estavam sofrendo com os vazamentos. Desde a Operação Command & Force, a gente não tem vazamentos grandes. No ano passado, o Sans e o Green vazaram seis meses antes do seu lançamento. Já a Brava e o Fenrir nesse ano, eles vazaram literalmente três dias antes da revelação oficial da temporada. Então a Ubisoft tá muito mais atenta em vazamentos e dificilmente do nada apareceria algo tão bombástico e crível dessa forma. Bom, pelo menos esse é meu palpite, né? Porque se dia 29 a gente descobrir que esse vazamento é verdadeiro, eu vou ficar mais ou menos assim. O link pra vocês checarem esse post lá no Reddit vai tá aqui na descrição do vídeo e já aproveita e comenta aí abaixo se você acredita que esse vazamento pode ser real e que mês que vem a Ubisoft tá preparando essas loucuras pro meta do Seed. Comenta aí abaixo a sua opinião que eu quero muito saber o que você pensa. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega e compartilha com a rapaziada para ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal sempre pra vocês. Espero muito por eu estar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.